Ondeira tá sem pescoço A meta é essa, mano Sim, eu tô ligado que vai ter presencial Cadê os clãs das antigas? Explosion, tal, tal, tal... Nômades... Nômades... Alguns clãs das antigas, uns foram vendidos, outros foram deletados Outros foram hackeados, então... Enfim Jogava a sair em 2010 Mas não consegui migrar minha conta e perdi Ai, perdeu a conta Pedeu que um blackout roubaram ele? Não, ele foi banido das contas E aí, caiu o hack no outro time O black simplesmente tava jogando Desert Fox Era isso, né black? Ele tava jogando Desert Fox, inclusive eu tava em live na Twitch Jogando Warzone, ele tava na call com a gente Do nada, entrou um hack Na sala Matou os boot rapidão, deu o clear rápido E todas as contas dele foi banido Ou seja, entra um hack na sala E se você toma banca, tá ligado? Bela lógica aí Pô, eu vou plantar aqui embaixo Vem aqui É bosta, não Quando falar que pode Não, não, não Tá sozinho aí? Pode plantar, planta aí O hack tá aqui, o hack tá aqui Tô correndo Tem um cara aqui, mano, pera aí Não corre Se você tá ruchado, eu não corre Tinha um gordão aqui, mano Matei o hack, tá off No meio do mapa Mano, tinha um gordão aqui Eu vou morrer, mas tô plantando Cara, tinha uma femalha aqui embaixo, mano Eu não sou doido não Então é outra femalha Tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, ó Consegue olhar o bomba Que eu vou ler o comentário Tem muito comentário, mano Ah, me matou O madara tá subindo aí O céu não vai fechar não, mano Não tem isso aí não, pô Passei bastante com o tempo lá O arraso também Perdi minha conta, céu O nome da Explosion era Pika Como era o Nomades antigamente? Trincheira, trincheira deles, Tim Como assim, como era? Noma de C3? Caixa d'água, Tim Era Noma de C3, mano Caixa d'água, caixa d'água, já Tô olhando lá, não vejo nada Mano, é sério que a Valof acabou com o jogo? Basicamente Porque o jogo basicamente não tem anti-cheat Então o hack faz o que quer Tô pensando em criar uma conta nova e voltar a jogar Cria lá, pô Tá jogando, Tim? Porque eu não jogo só Combat Arms, Gabriel Por isso Ah, tá Tem uma semana que passou tudo, viu Tá, não Acabei de ver agora É, eu errei o tiro nela TAPU! Eu acertei o corpo morto dela Eu acertei o corpo morto dela Fez POC Fez o quê? POC Vou tentar plotar em cima, mano Vem dar TP aí Dá o TP aí Terceiro, terceiro A bomba foi plantada Torre dele Torre dele Terceiro andar Fazer uma nade lá Fez nade também Bomba na área! Ele pulou aqui, ó Nossa, ele se matou, velho A red tampão Red eu não sei, mas dei tiro dele Você pontou pro quanto fez spawn, né? Aham Vou ficar aqui no túnel, então Tá no tampão lá, pô Dá pra ser pegada aí, minha porra É, mas... Esse é o hack Ele deve tá off É Ó, por enquanto ele tá off Daqui a pouco ele volta e vai comer o nosso boga Aiii Buenas Verdes era top Era, mas foi vendido Ravenna vendeu Passa uns anos e anos e os pixel não muda Tadde O Ravenna é o cara mais azarado, né? Ele vendeu um clã que não era dele E o clã que era dele Hackearam E aí, Paulo Salve Por que ele foi o TH que bani o Black? Não, mas foi o jogo mesmo Daí o Black mandou lá no support Eles responderam E apareceu que ele foi banido Hack e support Tipo Nada a ver, mano Tá, o cara me rajou no pé da torre lá Tem uma caixa d'água Caixa d'água e cada torre Opa O vale tá na caixa d'água já Fudeu Tem dois aí, tem dois Correu pra direita E aí aqui ó Tem nade aí? Tem nade aí? Tem, mas acho que não vai matar Não Direita Ah, olha o cara no pé da torre Um tiro, um tiro Um tiro Ah mano Faltou um tiro pra matar ele A equipe bravo venceu Alguns existem O Marcelo clã de quarentena Factory United existe O Survivor History existe Desculpe Queria saber porque esse jogo ainda tá ativo Não deve gerar nem 10 caixas de guerra Não, não gera isso aí não Não gera não Tem um tiro Tem um tiro Tem um tiro Como um todo Quanto dá de receita Por mês pra eles Tá ligado? Nunca se sabe Tá bugando Lá na árvore Tá na árvore Lá da pedra Opa Vai ser que eu escutei fácil Meu Deus mano Que formalismo Esse é o hack É o hack Onde ele tá? É, tava em cheira da bandeira Aí, aí Ah, não embaixo Ah, tinha mais um Vixe, esse eu não sei não onde tava É, faz sentido caso assim Que eu morrer Início da rodada Será que alguém rush aqui Na caixa d'água Meu Deus Tem um cara que tá marcando lá Ei, brother Eu lembro Pra mirar do casa Ah, o gerente tá lá Mas antes que o Black pegava o vapeer com o hack Ele não usando Mas ele ficava off É sério? Tô louco, Black Ah, o Black não tá aqui no pé Dá banho e hack eles não querem Não, o hack faz o que quer no jogo Tá ligado? Mas quem tá jogando ali por jogar Tá uma banho O gerente tá lá na caixa d'água Mano, lá no fundo Lá no fundo Onde tinha? É, tampão Ah, ele pulou Ele pulou Ele pulou lá embaixo Caralho Aí, ó Eu tomei um tiro da flag E aí eu rushou outro No túnel Vai tomar da pedra? Nossa, os caras rusharam Frente, frente, frente Dois aí, Rota Olha essa distância Olha ali, esquerda A equipe Bravo venceu Errei É, no meu time é um 5 mesmo Normal, gente Tô acostumado O cara mexeu bem na hora, velho Que timing O cara deu uma de C3 em 2012 Hum Pessoal, acabei de deixar o like na live aí, mano Vamos tentar chegar aí uns 200 likes hoje, se der Eu tinha... A Femali vem toda hora colada ali no túnel, tá ligado? Aham, só que não dá pra pegar ela Ela já aparece matando Pieda toi Literalmente, pieda toi parada É o gerente O que? Não dá pra ver o cara Ele consegue me ver Tchau É o hack que tá aí É o hack que tá aí Tem que lugar? Lá no túnel O pau tá aqui, mano Planta logo, toca logo Beleza Eu achei esse monte de tiro Ah, tem... Eu vou subir túnel aqui Ela tá saindo tudo, mano Ah, velho Aí não, saiu todo mundo Só tem mais 3 no time Você ponta onde? Pontei no meio do bombe Oh, velho Não dá pra pegar aqui do túnel Porque senão o cara ia me matar Ah, tá bom que esse moleque tá embaixo Ele tá embaixo, não no meio É o hack esse aí, pô É, pulando Ele me deu esse teco Pô, GG ganhou Passa a roda Corre Tá pegando quantos FPS que é o meu pesquisador Eu nem olhei o FPS Eu já jogava com FPS alto então Cutuque um botão Cutuque um botão, galera Só tem 33 lives O que você acha que precisa ser feito para o SEA voltar a ser um jogo mais vivo? Primeiro de tudo, mudar o end sheet Fechar as portas Segundo, ter mais divulgação Terceiro Investir em... Investir no próprio jogo, né? Colocar mais coisa nova Mapa, essas coisas Mas tudo isso já era... Tudo isso precisa de dinheiro Coisa que eles não vão fazer, entendeu? Mano, eu vou ter que olhar o túnel, velho Porque senão eles vão avançar Vai até lá na errada Toma! Mas da onde que vem essa nade? Vou ir com caixa d'água Não sei da onde eu tomei essa nade Não vejo ninguém tampão Nada? Ninguém? Ninguém? Caixa d'água Caixa d'água Na esquerda dá 77 Consegue pegar não? Abriu, abriu Subindo, subindo Subindo pro turno, né? É, tem um terceiro andar Tem um... Subindo pro... Outro 77 Enfim Terceiro andar tem um Pedra, 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 pedra Pedra, pedra, pedra Alá, pedra Tancou, cara Cuidado com o terceiro Terceiro andar Saiu Saiu, saiu Tá, pegou, mano Tem a na esquerda Mas a pedra Tem dois, tem dois febras Um racho Pega o terceiro Ou ele já sumiu? Ele tinha corrido Correu, né? Tá lá, tá lá O lugar Inimigo atingido Esse tava lá na... O gerente do PCC tava na caixa d'água Agora eu não sei onde que ele foi Ele só fica lá Ah, eu vou tentar ir pro túnel aqui, mano Pera aí gente, já li vocês Eu posso tá muito enganado Mas eu acho que ele vai tá no pé da escada Aí eu não vejo nada Tem minha esquerda também aqui Coloquei Inimigo atingido Nada, na esquerda Só passar Opa, eu tirei em mim Eu tirei Eu tirei Tá na casa, tá na casa Eu já vi aqui Caiu, caiu E aí Boa, né? GG Tá jogando sozinho Depender de mim e do voto É só pra selar mesmo Engininova Engininova Faria a diferença E aí, nome japonês Boa noite Pra melhorar o CA Primeiramente tem que começar Em colocar um anti-hit bom Exatamente Caixa d'água Oh, é Caixa d'água Marcando o túnel aqui Boa, matou o hack Ele não tá querendo jogar esse hack Igual ele jogou de padrão na outra Matando todo mundo Peguei o do túnel Tem tantos FPS de bonitinho Que vão pra grana no céu E não vão colocar um anti-hit de descente Pois é, mano Pois não custa a dúvida Pra jogar free fire Ai, velho Tá casa, casa, casa Costa, Tim, Costa Casa? Aham Comigo, comigo Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro, um tiro Ah, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Tá bom, tá bom Não era pra ele ter morrido pra ele Porque eu errei tiro Mas tá bom Acho que... Roda campo me dado na outra Putz E aí, carro Tô lá desse moleque pulando na minha frente Dá pra ver se respira aí, Black, digita também Inícios da rodada Black Eu? Aham, dá pra ver seu ventilador Tem hora que dá pra ver se respirar E tem hora que dá pra ver seu teclado Não, tô no posto tal Caralho Não tá, não Tem pé da torre Primeiro andar da torre Segundo andar Inimiga atingido Pé da torre? É, agora deve que já subiu Tune, 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 tune Tune, tune, tune Ah, Tune Red Tune Red, um tiro É o que tankou, é A hora que eu olhei pra direita Ele apareceu, cara Ele vai começar a matar agora É a femalha Tá um tiro Jogo tem anti-cheat? Basicamente não O anti-cheat do jogo Ele só detecta Autoclick Ele não detecta hack Então o hack pode fazer o que quer Acontece, cara O Tim quer passar a pistola no cientista? É verdade Depois que o jogo perdeu o player Ele parou de ser P2Win Não, tá mais P2Win do que nunca Você só tem que... Pra você matar bem Você tem que socar cache Tim, parece que eu vi É, aí mesmo Tem um na trincheira Na caixa d'água Ai, ai, ai Não vi esse Mano, foi bem na hora Ai, tá passando, Tim Passando É... Tá na flag nossa, ropa Flag nossa, flag nossa Passou Passou direita, gente Direita Direita da flag ali Tá no cantinho Pega lá, ropa Pega lá Ah, matou Eu consigo ver a árvore Tava na frente Tava na frente Não fica aberto assim não Não fica aberto assim não Você é doido Você é doido passar pra lá Se ficou aberto pro restante do mar Foi mal Inicio da rodada Ah mano, esse AK começou a matar agora Tava hoje Sentido flag Sim, Cyberpunk Eles colocaram outro anti-sheet Eles colocaram um anti-sheet mais barato Por corte de custos E esse anti-sheet mais barato Não detecta Tá ligado? Mais um Mais um Mais um O que essa semana tá fazendo Onde? 377 Encaixada Tá que começou a matar, velho E aí, Bibito Salve Lembro que quando comecei a jogar lá pra 2014 Era impossível conseguir uma arma boa nesse jogo Sem gastar cash É, mas ainda mais hoje em dia, né? O negócio é aquele tiro, velho Consegui matar o cara ainda, velho Pelo amor de Deus, velho Inicio da rodada Tem que ganhar esse round aqui, né? Vem para a área Pô, matou o Haku Aquela Femali vai querer vir aqui, ó Olha a rajada que eu tomei, mano Essa Femali é Haku Só pode Tá embaixo Vai subir aí, né? Cuidado, marca aí É a Femali Tá aqui já Até lá Inimigo atingido Não plantes embaixo, não, cara Pelo amor de Deus Sozinho, não Ele subiu caixa de novo Conseguiu ver o cara? Onde é que ele tá plantando? Ele tá plantando em cima Tá caixa d'água, caixa d'água, é isso? Direita Vindo direita do bombe Direita do bombe Voltou caixa d'água, esquerda Preencheira Preencheira Escada, caixa d'água Boa Tão duas chances pra ganhar Se conseguir matar o Hardin Inicio da rodada Pede pro Rota Me mandar um salve O carro quer um salve, Rota Salve, carro Salve, carro Esse clã aqui, carro É porque o Black tomou ban nas contas dele Daí não tem mais como colocar color no Star Set Daí a gente veio pra esse daqui Eu apaguei pra estudos da nova do jogo sem cache nos eventos mesmo Boa Tá boa 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 Peraí Calma Calma O Rota tá embaixo mano Achei que tivesse em cima Não Não Já viu já Caixa d'água Tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Tá aqui comigo Não tá aqui? Não, tem não Tô vendo o passo do Rota embaixo O meu cálculo Ah Terceiro Ó Tem uma caixa d'água pra mim aqui que eu consigo plantar Caixa d'água Nada Embaixo de você Embaixo da caixa d'água Embaixo da caixa d'água Embaixo da caixa d'água Caixa d'água Ah, da caixa d'água Boa Ele tava escondido Morreu Nossa, ele subiu e assustou com o Neo Será? Aham Eu vi ele tentando pular pra cima, só que ele passou direto pra baixo Ah, ele foi pro lado Aham